Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu sur la gare et les heures. O que quer dizer a gare? A estação e as horas. Vamos saber como perguntar as horas e saber tudo o que se passa dentro da estação de trem. As profissões, as pessoas a quem recorremos em caso de urgência, como comprar um bilhete, qual a via do trem, qual a plataforma, as leis a respeitar em relação à passagem. Então vamos aprender juntos todas essas coisinhas importantes para um turista quando vem para a Europa. Estão prontos? Então, boa aula e vem comigo. A la gare. A la gare, na estação, nós temos nos avons. Então, inocontroleuse ou um controleur de transporte público ou transporte comum. O pluriel de controleur. Então, dentro do transporte público, temos fiscais para fiscalizar se cada um pagou as suas passagens. E eles chamam controleur, ok? Eles se chamam controleur. E as máquinas para comprar as passagens chamam distributores automáticos de título de transporte público. Distributores automáticos de título de transporte público. E as passagens, não falamos nem ticket nem passagem, falamos billets. Billets do transporte público ou título de transporte público. Ok? Inocontroleuse ou um controleur de transporte público ou transporte comum. Descontroleur ou pluriel. Distributores automáticos de título de transporte público. Billets do transporte público ou título de transporte público. Então, nós vamos encontrar na gare, na estação, essas primeiras pessoas, né? As necessidades. Le controleur de transport público, ele demanda à la dame de présenter son billet de transport ou un título de transport valable. Se la dame n'a pas un título de transport valable ni un billet valable, le controleur a le droit, par la loi, de lui appliquer une amende de 80 francs, puis une infraction. L'obligation de posséder un título de transport avant de départ s'applique de manière générale. Les voyageurs doivent être en possession d'un título de transport valable avant le départ. Ils doivent conserver le titre de transport original pendant toute la durée du voyage Il lui présenter ou lui remettre sur le démont du personnel du contrôle. Então, aqui está falando que o controlador, ele pede, né? À senhora de apresentar o título dela de transporte válido naquele momento da fiscalização. Se a senhora não tem o título válido, nem o bilhete válido, então, o controlador, ele tem, pela lei, aplicar uma multa para ela de 80 francos por uma infração. A obrigação de posséder um título de transporte antes de você entrar nos transportes, você tem que comprar. Então, você tem uma obrigação pela lei de comprar o teu bilhete antes de utilizar os transportes públicos, porque a lei se aplique em geral para tudo. Então, os passageiros, eles devem estar em possessão de um título de transporte válido antes do départ para não pagar 80 francos de multa, ok? O que isso quer dizer? Essas pessoas que, quando tem um problema, que os trens estão em atraso ou foram suprimidos, então, essas pessoas vão informar se a gente tem que pegar um bus, o que a gente tem que fazer ou pegar um táxi para poder voltar para casa, porque as linhas ferroviárias estão com problemas, ok? Por exemplo, a semana passada, nós tivemos um problema de tempestade e neve, então, alguns trens foram suprimidos. Então, eles avisam que a gente tem que pegar ou um bus ou um táxi. Então, eles chamam les ajons para o masculino, les ajons d'hugard, ok? Les ajons, les ajons d'hugard. Então, vocês sabem, se tiver um problema assim, vocês vão direto neles, porque eles estão vestidos dessa forma, com bonézinho e com um gilet, né? Como chama, casaquinho diferente. E a Lagar, nos avanços, e nós temos também um kiosk, que se chama as tabacarias. Então, lá você tem a carta pre-pay, tem uma série de coisas que a gente pode comprar, chips, biscuit, boisson, então, chips, bebida, né? La consigne a bagagem. La consigne a bagagem é o bagageiro, né? Guarda volume, que chama. La consigne a bagagem. Então, na H, você paga para guardar naqueles cofres, você tem o código, a chavezinha aí. Cuidado para não perder, porque tem uma multa de 150 francos, caso perder, ok? Então, é a consigne a bagagem, então, você tem acesso para tirar e colocar as malas dentro do guarda volume. E nos avanços, e le conduteur de train. Le conduteur de train é os condutores de trem, ok? Le conduteur de train. Le conduteur de voiture. Então, temos os condutores, né? Os motoristas de carro e os motoristas de trem. Então, a gente fala conduteur de train. Então, aqui vocês aprenderam que se vocês chegarem em um hangar e vocês querem guardar a mala de vocês para poder passear, vocês podem se dirigir à lisação de guerre ou uma plataforma de informações onde vai indicar para vocês que a la consigne a bagagem dona guerre. Então, nós temos dentro da guerra, lhe consigne a bagagem. La voie, o une. Le train, le que. Então, nós temos a via, é, o, via, um. Temos o trem e temos o que. O que quer dizer plataforma, ok? Le que. Temos também, nos avanços, si, le guichet, o anachete de via de transporte público. Esses guichets, onde compramos bilhete público, é mais para quem vai comprar uma mensualidade, um bilhete para o ano todo, que é o que acontece aqui, né? Compramos para o ano todo, ou para um, dois meses, ou para ir para a Itália, para a Espanha, para a França de trem. Então, a gente utiliza o guichet para comprar esses bilhetes. Mas, se for um bilhete só para o dia todo, a gente compra no distribuidor automático do título de transporte. Então, os guichets só funcionam para viagens um pouco mais longas ou mensualidades das passagens de transporte público, ok? Le guichet é o anachete de via de transporte público. Então, vocês sabem que, se vocês chegarem em uma estação, para ir nesses guichets, se vocês quiserem comprar passagem para um mês, dois meses, né? Ou, então, para ir para a Itália, Alemanha, de trem, para uns lugares mais longe. Então, a gente vai se dirigir ao guichet. Nós temos também a sala de espera, né? O vagão do trem, temos os vagões do trem. A primeira classe e a deuxième classe. Cuidado, que se vocês compram um bilhete simples, a gente só tem direito à a deuxième classe, e não à a primeira classe. Se o controleiro, eles arriva, se eles entram no trem e pegam vocês com o bilhete da segunda na primeira classe, a gente paga uma multa. Então, tem que ter muito cuidado. Quando nós temos um bilhete da primeira classe, nós temos o direito de estar na primeira classe. Mas se nós temos o bilhete da segunda classe e nós estamos na primeira, nós pagamos uma multa. Então, a gente paga uma multa, ok? Na multa. Se você está comprando um bilhete simples e viajando na primeira classe. Geralmente, a primeira classe é destacada por cores. A segunda classe, a deuxième classe, é a color blue. Ok? Blue. E la première, c'est la rouge. Então, se tem a primeira classe vermelha, é a primeira classe. E azul, blue, é a segunda classe. Então, nós não temos direito de estar sentado na primeira classe. Porque se ele controlou e eles arrivam, a gente paga uma multa por estar no lugar errado. Ok? Então, fica a dica. Então, temos a sala da tonte. Le train. No vagão do train. Le toilette de la gare. Não é toilette, não, tá, gente? É toilette de la gare. Le toilette de la gare. Porque se fosse no singular, seria le toilette. Ok? Então, fica a de la tonte. Le toilette de la gare. Le panneau d'indication, que indique que a vir, que c'est empregado, que é a voie, voie 3, voie 9, e WC. WC, que é dizer toalete. Ok? Le toilette. Então, WC, toalete. E saída das plataformas. De outras formas, ok? A saída, então, le panneau d'indication, le toilette. Sabendo que o toilette, tudo é pago. Antes de você entrar, você tem que pagar. Não tem como você entrar nos toilettes gratuitos, ok? Le toilette aqui, são pagos na H. Agora, tem os toilettes públicos, que é fora da H. Mas a maioria, você tem que pagar pelo menos 50 centavos. Como for, centímetro. São quantos centímetros, ok? Então, aqui são algumas dicas para quando vocês chegarem na H, para poderem se virar em caso de urgência. O mais importante é vocês pegarem essas informações, todas aí que eu estou dando. Então, eles vão verificar se o passaporte de vocês estão em dias. O que tem nas malas, o que tem nas malas. Se vocês estão vindo da Itália para a Suíça, da Espanha, da Alemanha, fazendo a viagem, tem que passar pela doana. Então, eles vão verificar. Então, todas as H, todas as estações, farmácias, esses lugares públicos, teatro, bibliotecas, escolas. Nas entradas, tem um defibrilateur. O que é um defibrilateur? Para quem não conhece, defibrilateur, são aqueles aparelhos de choque para uma pessoa que dão uma parada cardíaca. Então, defibrilateur. Tem em todos os lugares e é gratuito e podemos usar. Se vocês estão com fome e querem comer e beber alguma coisa, no supermaché. do Lagar. No supermaché do Lagar. Então, nós temos os supermercados da estação. Se vocês querem encontrar com amigos, tomar um café, um chá ou comer uma coisinha simples, une cafétérie ou bistrô do Lagar. Une cafétérie ou bistrô do Lagar. Então, é chamada de cafétéria ou bistrô. Bistrô, para a gente é bar, barzinho, ok? Bistrô é bar e cafétéria é uma cafeteria. É uma cafeteria, um restaurantezinho minúsculo. Então, a gente fala cafétéria, ok? Bistrô ou cafétéria do Lagar. Em seguida, vamos saber as horas. Como perguntar as horas. Então, aqui são as coisas importantíssimas que temos que saber na Lagar. À quelle heure parta votre train? À quelle heure parta votre train? Quer dizer, à que horas parte o vosso train? Então, tem uns anúncios na H, nos altos-falantes, que a gente escuta aqui. Le train à destination de Nice va partir à 14h10, voie 5. Le train en Provence de Bordeaux va entrer en gare à 14h14, voie 3. Le train de Provence de Bordeaux va entrer en gare à 15h14, voie 3. Então, aqui são as informações. Que tem um trem que vem da destination de Nice, que entra na estação às 14h10, na via 5. Então, as pessoas correm para aquela via 5, se for para pegar aquele trem. Agora, se vêm outras da província de Bordeaux, e que vai entrar na via 3 às 15h14, eles correm para lá. E como que eu posso saber? On avance, antecipadamente, on avance. É olhando o pano da fichagem, des horaires do train, toutes les destinations. Então, tem aquele telão que tem, que afixa todos os horários dos trens com as suas destinações. Pano da fichagem do train, des trains, toutes les destinations. Tramp de Par, partir à 14h. E embaixo, nós temos o train à l'arrivée. Arrivée, na chegada. Então, também temos os horários fixados no telão com a chegada dos trens. Train à l'arrivée, arriver à 16h. Les horaires do train, ces arrivées, ces voies, voies une, voies deux, voies trois, etc. Então, tem todas as vias. Se caso você comprou tal billet, para tal destinação, a gente tem que olhar as vias dos trens horários, como dentro de um aeroporto. Les heures. Il est que l'heure ou que l'heure est-il. Aqui eu estou usando o verbo et, elle a trois en personne sangulier, il est. Então, não traduza para não bloquear o aprendizado. Estamos perguntando que horas são, ok? Il est que l'heure ou que l'heure est-il? Il est 8h. Il est 8h. Il est 8h et 15h. Ou, podemos dizer, il est 8h et quart. Il est 8h et quart. Ou, quarts et quinze, ok? 8h et quinze. Il est 8h30. Il est 8h30. Ou, podemos dizer, il est 8h et demi. Ou, temei, 8h et demi. Que l'heure est-il? Il est 8h45. Que l'heure est-il? Il est 9h moins le quart. 9h moins le quart, seria, falta quinze para as nove, ok? 1h moins le quart, é menos quinze. Falta quinze para as nove. Il est 9h moins le quart. Então, as pessoas sabem que é 8h e 45h. Se eu falo, il est 8h et 15h. Eu vou falar, il est 8h et quart. Então, car, vocês sabem que é quinze. E, moins le quart, é menos quinze, ok? Il est 8h et 45h. Ou, 9h moins le quart. Então, moins le quart, falta quinze para as nove. Seria o nosso, falta quinze para as nove. Em francês, por traduzir, fica menos quinze. Nove horas menos quinze. Então, 9h menos 15h, vai? 8h e 45h. Quelle heure é-t-il? Il est 11h45. Il est quelle heure? Il est 11h45. Ou, il est midi, moins le quart. Il est midi, moins le quart. Então, falta quinze para as nove. Se fosse midi, moins le quart, seria quinze para meio-dia. Mas, aqui, moins le quart, é menos dez. Então, é onze horas e cinquenta, falta dez para meio-dia. Então, vocês aprenderam. Quelle heure est-il? Il est 11h45. Ou, il est midi, moins le quart. Il est quelle heure? Il est 11h50. Quelle heure est-il? Il est midi, moins le quart. Il est midi, moins le quart. Perdão. Il est midi, moins le quart. Então, aqui, falta dez para meio-dia. Midi, moins le quart. Dez para meio-dia. E para falar, meio-dia e meia-noite é simplesinho. Il est quelle heure? Il est midi. Quelle heure est-il? Il est midi. Ou midi. Il est quelle heure? Il est minuit. Então, meia-noite, a gente fala minuit. O mii vem de metade. E nuit é noite. Metade da noite, ok? Quelle heure est-il? Il est minuit. Il est quelle heure? Minuit. Il est quelle heure? Il est midi. Quelle heure est-il? Midi. Então, para horas não tem muito segredo. Ok? Hoje nós vimos os vocabulários da H. Como perguntar as horas. Conhecendo as horas em francês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você chegou agora aqui no canal e não é inscrito, se inscreva. Curta. Compartilhe. Comente. Se vocês gostaram da aula. E o que vocês gostariam de ver na próxima aula. Então, participe. Ok? Desejo a todos um excelente dia. Anhexelonza, jone. E on se dia to bientôt. Bye, bye.